Música O princípio de incêndio em uma residência assusta moradores do bairro João Eduardo I. Segundo testemunhas, a ação teria sido criminosa. Um usuário de entorpecentes teria ateado fogo a casa. O repórter Marcelo Gomes tem as informações. Exatamente, nós estamos aqui na rua Ana Nery, no bairro João Eduardo I, onde acaba de acontecer um princípio de incêndio a uma residência. Nesse momento você já confere o nosso trabalho aqui, a intensificação do covo de bobeiros, a brigada já foi chamada para cá, você já vê aí toda a corporação aí trabalhando para que seja resolvido esse problema o mais rápido possível, uma controlação, na verdade, desse problema aqui a esta residência. É um incêndio, nós não temos informações bem claras de como está acontecendo essa situação lá por dentro. Vamos entrar, Jailson, vamos tentar entrar aqui dentro dessa casa para nós sabermos como é que está acontecendo essa situação. Você segue acompanhando o trabalho aí do corpo de bobeiros a essa residência. Como é que está a situação aí por cima, querido? Está tranquilo aí, controlado? Tudo sob controle? Foi o quê? Foi o foco de incêndio aí nos eletrodomésticos, material que estava pegando fogo, mas já está controlado. Mas sabe dizer se foi a eletricidade disso? Não, ainda não. Vamos apurar isso aí e a gente vai estar informando. Ok. Tem mais uma senhora aqui. A senhora tem informação disso? Não. Eu só encontrei o cara que tocou, que fez serviço ali na carreira aqui na rua. Ah, um cidadão, um elemento, ou tocou fogo na casa? Ele é usuário de droga, ele já é perturbado. Olha aí, você vê aí, né, portanto, uma testemunha aí comunicando que um usuário de droga possivelmente tenha sido ele o autor desse incêndio aí. É uma casa que você vê aqui que há, na verdade, alguns entulhos móveis aqui e hoje, como tem sido um dia muito quente, isso também pode ter contribuído. As imagens são de Jailson Fernandes e Marcelo Gomes para o Gazeta Alerta.